Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Tivemos esse fim de semana a entrevista de dois ex-ministros do governo Bolsonaro para a Rede Globo, Moro no Fantástico e o Nelson Teich no Globo News. Analisando essas duas entrevistas fica muito claro o caráter e os objetivos de cada um. Teich demonstrou ética e espírito público ao tratar das questões de maneira técnica sem expor possíveis desavenças que possam ter ocorrido em sua relação com o presidente. E quando os apresentadores tentaram buscar alguma intriga de bastidores, o médico os colocou nos seus devidos lugares, não demonstrando a menor simpatia com a emissora que vem tentando derrubar o governo a todo custo. Já Moro falou a língua da Globo, demonstrou o tempo todo ser conivente com a narrativa da emissora. Foi manso quando a repórter o colocou contra a parede e deixou claro que quem estava sendo entrevistado ali não era o ex-juiz, muito menos o ex-ministro, mas sim o político, que aproveitou a audiência do programa dominical para minar as forças do seu principal adversário no pleito presidencial de 2022. Como nós sabemos, Moro quando resolveu sair do governo, não dando aí a menor importância para essa crise sem precedentes que estamos passando, ele usou como justificativa crimes que o presidente havia cometido. E por isso, para não ser conivente com tais delitos, preferiu pedir demissão. E todo brasileiro acabou ficando abalado. Afinal, se aquele que foi alçado à categoria de herói nacional pelo combate à corrupção resolveu abandonar o seu posto, só pode ser porque ficou diante de situações inaceitáveis. Porém, com a abertura da investigação, com o Moro agora tendo que provar sob júdice suas acusações, correndo o risco de responder criminalmente por elas, a coisa começou a mudar de cenário. Em seu depoimento para a Polícia Federal, o ex-ministro não apresentou qualquer prova contra o presidente. Depois dessa tarefa ficou com o Valeixo, o grande responsável por desencadear o rompimento. Porém, sua narrativa reafirmou tudo o que o presidente havia dito. Diante disso, restou apenas o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, onde, segundo o Moro, todas as suas acusações poderiam ser devidamente comprovadas. Celso de Mello resolveu tornar público esse vídeo. E eu não preciso ficar falando o que aconteceu. Grande parte dos 57 milhões de brasileiros que votaram em Bolsonaro lavaram a alma. Eu, por exemplo, perdi as contas de quantas vezes assisti o vídeo e vibrei com a postura do presidente que ajudei a eleger. Ao tentar derrubar Bolsonaro, o decano acabou o reelegendo. Todos nós presenciamos um chefe de Estado duro com seus ministros, cobrando mais unidade, comprometimento com o governo, informações corretas e alinhamento nas pautas vencedoras nas urnas. Já Moro ficou o tempo todo sorumbático, desconfortável e sem motivos pra isso. Afinal, Bolsonaro estava ali com avidez, defendendo a mesmíssima agenda que em 2018 o então juiz tinha decidido abraçar, abandonando inclusive sua carreira na magistratura. O que nos leva a concluir que os reais motivos do seu desapontamento eram todos pessoais e subjetivos. No Fantástico ele disse que via o governo se valendo da sua imagem anticorrupção. Eu posso até estar enganado, mas isso é o tipo de coisa que sua esposa devia repetir pra ele todas as noites. Eu imagino a Rosângela antes de dormir falando Ai, Sérgio, você é maior que o Bolsonaro. Você não percebe que esse governo se sustenta na sua imagem? Moro não saiu porque presenciou atitudes antirrepublicanas do Bolsonaro. Moro saiu por causa do seu ego. Ficou inconformado em ver o presidente fazendo uso de sua prerrogativa legal para interferir em ministérios e para nomear cargos que são de sua alçada. No entanto, ele poderia simplesmente se demitir, como fez o Nelson Teich, sem criar contendas. Mas não. Moro preferiu sair imputando crimes contra o presidente. Crimes que até agora não conseguiu provar. E por conta disso, passou a relatar outros fatores que pudessem reforçar sua decisão. Fatores esses que foram devidamente expostos na sua entrevista para o Fantástico. Além da exoneração do valeixo e da suposta interferência política que o Bolsonaro queria fazer na Polícia Federal, Moro diz que não estava satisfeito com o empenho do presidente no combate à corrupção. Usando como exemplo a transferência do COAF do Ministério da Justiça para o Banco Central, a desfiguração do pacote anticrime, o pouco caso do presidente para retomar a prisão em segunda instância, o não veto ao juiz de garantias e a sua atual aproximação com o Centrão. Ele chamou tudo isso de verdades inconvenientes. Então vamos analisar essas verdades inconvenientes ponto a ponto. O COAF quem derrubou foi o Congresso. A medida provisória que o Bolsonaro fez foi justamente para transferir o COAF para a pasta da Justiça. Quem barrou isso, obrigando o Bolsonaro a tomar um outro caminho, foi o Congresso. Mas Moro criticou o presidente e não responsabilizou em nada o Congresso. Quem pegou o pacote anticrime dele e transformou em um pacote pró-crime também foi o Congresso. O juiz de garantias também foi uma decisão do Congresso. Bolsonaro poderia sim ter vetado, mas o veto poderia ser derrubado no Parlamento. E como sabemos, o governo federal é constantemente chantageado. Inclusive o general Heleno deixou isso claro naquele vídeo que vazou, onde ele solta um palavrão se referindo às chantagem. O que significa que se o presidente vetasse aí algumas propostas específicas, correria o risco de não aprovar outras. O jogo em Brasília é duro e o Moro passou a conhecer muito bem esse jogo. Mesmo assim, ele também atribuiu toda a responsabilidade ao presidente. Não vimos durante a entrevista ele tecer qualquer crítica à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal, mas somente ao Planalto. Até o fim da prisão em segunda instância, que foi uma manobra exclusiva do STF e que todo mundo sabe que o Poder Executivo não pode fazer nada a esse respeito, ele também jogou nas costas do Bolsonaro. Mesmo sabendo que quem pode reverter tal decisão é o Legislativo. O que é isso se não o discurso de um presidenciável querendo minar a candidatura do seu oponente? Aliás, o STF é o grande responsável pelo enfraquecimento da Lava Jato. Além de ter acabado com a prisão em segunda instância, foi o STF que mudou a regra da delação premiada para salvaguardar os corruptos e dificultar o trabalho dos procuradores. E mesmo assim, não há uma só palavra do Moro contra os desmandos dos togados. Inclusive, uma coisa que sempre me chamou a atenção é o seu silêncio sepulcral com relação ao inquérito ilegal do STF. O Toffoli rasga a Constituição concedendo poderes para que o Supremo atue como poder investigador, o que constitucionalmente é uma atribuição da polícia e do Ministério Público, e não do Poder Judiciário. Aí, como se não bastasse, ele resolve abrir um inquérito para apurar fake news, sendo que nem existe fake news no nosso Código Penal. E não seguindo a regra de sorteio entre os ministros, ainda indica um ministro da sua confiança para ficar à frente desse inquérito. No caso, o Alexandre de Moraes, que, por sua vez, escolhe a dedo os delegados da Polícia Federal que vão tocar a investigação. Naquela print que o Moro vazou para o Jornal Nacional, o Bolsonaro estava justamente questionando esse inquérito ilegal do STF, que estava na cola de deputados bolsonaristas, incluindo seus filhos, o Carlos e o Eduardo. O presidente não estava pedindo a troca do diretor da PF para acobertar crimes de corrupção ou de desvio de verba pública? A real é que o Carlos, o Eduardo e todos os deputados bolsonaristas alvos dessa investigação sempre foram ativos em criticar nas redes sociais os desmandos do STF, assim como também cobrar e questionar os magistrados quanto aos crimes que ficam impunes e quanto aos corruptos, que são por eles, soltos. E por isso a perseguição. Quantas campanhas para o impeachment do Gilmar Mendes ou do próprio Toffoli foram fomentadas nas redes sociais? Pois então, o STF abriu um procedimento inconstitucional, uma espécie de AI-5 do Judiciário, para perseguir quem se coloca contra eles. E o pior é que tudo corre sob sigilo. Nem mesmo os advogados dos investigados podem tomar conhecimento dos autos. Em face disso, eu entendo que não podemos criminalizar o presidente por questionar e querer informações justamente sobre esse tipo de conduta ilegal do Judiciário. O STF não buscou abrir um procedimento inconstitucional para investigar o Lula, o Renan Calheiros, o Rodrigo Maia, as empreiteiras envolvidas com o propinoduto petista, ou seja lá o que for. Pelo contrário, os magistrados são morosos em julgar os corruptos e raptos em tirá-los da cadeia. Ainda na print que o Moro vazou, ele mesmo responde ao Bolsonaro falando que se tratava de uma investigação do Alexandre de Moraes. Ou seja, o Alexandre de Moraes pode interferir na PF através do inquérito ilegal, mas o presidente da república, que tem a prerrogativa constitucional para nomear ou exonerar quem quiser dentro do órgão, não pode, só porque queria colocar alguém que era da sua confiança e não da deles. E o pior de tudo é que o cara que o Moro queria indicar para substituir o Valeixo na PF é o Disney Rossetti, que é um outro delegado, amigo do Alexandre de Moraes, que também pertencia à equipe do inquérito das fake news. O que demonstra que o Moro aprova esse tipo de ativismo judicial, que o Moro aprova que os ministros limpem a bunda com a nossa Constituição. O problema é que tem muita gente que é enganado aí pela Globo ou pelo Nando Moura, que mistura o inquérito ilegal das fake news com a investigação das rachadinhas que supostamente ocorreram no gabinete do Flávio Bolsonaro quando ele era deputado. E assim afirmam que o intuito do presidente de interferir na PF é para proteger o Flávio. Bom, como já falei aí diversas vezes, se ficar comprovado seu envolvimento com a tal das rachadinhas, eu quero mais é que ele seja punido com todo rigor. No entanto, esse inquérito é conduzido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com a Polícia Federal. E ele já está sendo investigado há mais de dois anos. E durante todo esse tempo, mesmo com a violação de seu sigilo bancário, que foi ilegalmente vazado para a extrema imprensa, não encontraram nenhuma prova que sustentasse a denúncia. E olha que já chegaram a cumprir, em um só dia, 24 mandados de busca contra ele e seus ex-assessores. E a outra acusação que pesava sobre ele, de lavagem de dinheiro, essa sim conduzida pela Polícia Federal, foi descartada por falta de provas em fevereiro desse ano, quando o Valeixo ainda era o diretor da PF. O que significa que o Bolsonaro não quer interferir em investigações? Tanto que o Moro, sempre que questionado em programas de TV sobre esse tipo de interferência por parte do presidente, ele sempre negou. E agora que resolveu acusá-lo, não consegue apresentar uma única prova substancial. No vídeo da reunião ministerial, o Bolsonaro, quando fala em interferir, em nenhum momento ele cita interferir em investigações. Ele sempre fala no sentido de obter informações. O que pode indicar que são informações de inteligência, e obtê-las também é uma prerrogativa do Executivo. Ou seja, juridicamente, não dá para imputar crime algum contra ele. Como a própria Janaína Pascoal, que é uma morista roxa, concluiu. É verdade que ele disse que iria interferir? Sim, porém, interferir em tudo. E ele realmente interferiu no Ministério da Saúde, no Ministério da Justiça, no Ministério da Cultura, porque ele quer cumprir o que ele prometeu para os seus eleitores. Definitivamente, não tem crime nesse vídeo. Nem crime de responsabilidade, nem crime comum. Bom, mas voltando aqui aos pontos que o Moro levantou no Fantástico. Agora, com relação às suas críticas à aproximação do Bolsonaro com o Centrão. Estas críticas só seriam válidas se ele fosse um ignorante, com relação ao nosso sistema político. E eu tenho certeza que ele não é. É claro que essa nova agenda do presidente com as velhas prostitutas do Congresso Nacional é terrível. Mas é a única forma de evitar um impeachment e de garantir um mínimo de governabilidade. E olha que o Bolsonaro foi o único presidente que tentou não se dobrar a essa dinâmica. Montou sua equipe ministerial usando apenas critérios técnicos. E no início do seu mandato, em 2019, buscou governar de forma totalmente independente. Só que nesse período, as manchetes dos principais jornais estampavam que ele estava se tornando uma rainha da Inglaterra. Nenhum de seus projetos eram pautados. Todos os que hoje condenam essa aproximação com o Centrão, ano passado, cobravam do presidente mais articulação. E ainda para completar, o PSL rachou. Boa parte da base governista debandou. Ou seja, Bolsonaro foi obrigado a buscar uma nova base de apoio dentro da Câmara. Só que existe uma grande diferença entre negociar cargos por dinheiro e negociar cargos para montar bancada. Existe um abismo de distância entre negociar cargos para criar um esquema de corrupção sistêmica, o que o PT fez, e negociar cargos para conseguir ter governabilidade em um regime de presidencialismo, de coalizão, que é o que Bolsonaro está fazendo. O que temos que entender é que foi o povo que elegeu esses malditos deputados do Centrão. É por causa das pessoas que usam as urnas como latrina que temos esse legislativo que está aí. Os brasileiros elegeram todo tipo de oportunistas, reelegeram notórios corruptos, e agora querem que Bolsonaro não exerça o governo de coalizão que o nosso sistema exige. Como será que o Amoedo faria? Como será que o Moro faria se fosse presidente? Ninguém que enche a boca para condenar Bolsonaro consegue mostrar outro caminho. O nosso sistema foi estabelecido dessa forma. Não dá para governar sem alianças. Achar que um presidente estabelecerá uma gestão purista é uma grande ilusão. Um país com mais de 100 anos sendo subjugado por oligarquias fisiológicas, com uma população formada em grande parte por analfabetos funcionais que não sabem votar, não mudará da noite para o dia. E quando eu apertei por duas vezes o número 17 nas urnas, em nenhum momento, achei que Bolsonaro não abriria concessões para esse sistema. Um ponto que me tranquiliza nessa sua aproximação com o Centrão é que, mesmo que alguns cargos sejam distribuídos, o que faz parte do jogo e lembrando que isso não é ilegal, essas indicações encontrarão um cenário bem diferente que nos governos anteriores, que possibilitou o maior esquema de corrupção da história. Hoje, essas indicações ficarão isoladas e ainda cercadas e vigiadas por militares. Todos esses cargos estarão sob o comando de algum general e não sob o comando de chefes de quadrilha, como aconteceu nos governos petistas. Enfim, para encerrar, está mais do que óbvio que o Moro usou sua entrevista no Fantástico para emplacar um discurso eleitoreiro tentando enfraquecer seu principal adversário. Tudo o que ele atribuiu a Bolsonaro como falha no combate à corrupção foi fomentado pelo Congresso e pelo STF e em momento algum ele abriu a boca para falar qualquer coisa contra estes. A Janaína, que como vimos, caiu na real que as acusações que ele proferiu contra o presidente foram infundadas, já está até pedindo o arquivamento do inquérito. O melhor que o PGR pode fazer é requerer rapidamente o arquivamento dessa investigação. Muito obrigada. Ao pedir o arquivamento dessas denúncias, a amada, na verdade, quer resguardar o seu presidenciável. Ela tem plena ciência que até agora tudo indica que o Moro mentiu que ele levantou falsas acusações contra um chefe de Estado, o que configura atentado contra a segurança nacional. Sendo assim, arquivamento é o escambau. Independente de um dia ter sido o juiz implacável que colocou o Lula atrás das grades, agora Moro tem que ser investigado, julgado e, se for o caso, punido. Isso pra gente entender de uma vez por todas que não existem heróis, não existem homens incorruptíveis, o ser humano é falho. E isso vale também para o Bolsonaro. Não podemos ter políticos de estimação. Temos que ser fiéis a posicionamentos, temos que ser fiéis a ideias. E hoje, de um lado, temos um desarmamentista, apoiador do ativismo judicial, defensor do aborto, e que não se importou quando os cidadãos de bem foram tratados como criminosos apenas por exercerem sua liberdade de ir e vir. E do outro lado, temos esse cara aqui. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. É. Quem não aceitar as minhas bandeiras, da mais, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado. Pessoal, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Escreve se você acha que o vídeo da reunião só fortalece o Bolsonaro ou se realmente comprova as denúncias do Moro. Curte o vídeo para ele ganhar relevância. Compartilha nas suas redes sociais. Confere se você continua inscrito no canal. Confere se o sininho das notificações está ativo. E se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook arroba Luiz Camargo Vlog. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!